É, terminou aqui. Tem polícia demais, ó. Tem uns 50 viaturas aqui. Cadê essa pandemia, velho? Olha o tanto de polícia, ó. Eita, meu Deus do céu. Aqui eles estão... Ó, o carro de todo jeito, mano. Pode desmontar, amigo, que senão eles voltam. Não quero rir tanta polícia na minha vida, meu Deus do céu. Já tem uma colar, meu Deus do céu. Não é? Ficou a colar, ó. Bora. Bota esse som aí no mundão aí pra tocar. Fazer conteúdo, porque... Tá foda, não é não, galera? Bota mesmo na praça ali, já, já. Ui! Deixa eu pegar aqui essas cornetas. Bora, 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 bora. Botei as cornetas ali no carro ali, ó. Botei lá e vai dar certo. Ixi, galera, botei uma película aqui que ela atrapalha o zoom. Tem um buraco no meio da película. Cuida, cuida. Fimando a noite é bom e é ruim, né? A qualidade perde muito. Mas tamo junto. Bora, cuida. Deixa eu ligar meu som também, né? Ver se tem música aqui. Olha ela aí. Passa! Olha, ele toca CD ruim porque ele não achava música na hora, não, ó. Achou! Chama! O que foi, Moisés? Ah, tá ali, o carro tá no ponto. Pode botar as cornetas no lugar, ah? Cura as riadas da bebida aí, ó. Cura as riadas? Ele disse que ia beber amanhã essas bebidas aí. É, é bom pra turma aqui. Gosto no momento, velho. É bom pra turma aqui, ó. É bom que vai curar, né? Foi ruim antes piorar. É, é. Tão montando já, galera, aí, ó. Cuida, 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 cuida. O gramadozinho aqui, bacana. Calma aí, Moisés, agora é eu. Prestou! E aí, Moisés, agora é o que foi, Moisés. E aí, Moisés. Foi ele espere em mim e você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até a vida Justo na hora em que eu ia te procurar Foi Deus quem mandou você 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 Cadê a fita Cadê a fita aí Não, vamos ver se eu tenho lá no carro De novo, ali foi só um Deu um curto lá dentro na tomada lá em cima Agora ele emendou e olha Chegou a energia de novo Bora pra gerar Já ligou a tomada, já ligou a tomada, já ligou a tomada, já ligou a tomada de novo Eu queria botar a tomada, já ia 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 botar a Essa música aqui não. Tava tocando e era outra. Mas acabou, poxa! Carmoso! Oi! Essa daqui é só pra amastar, hein? Vou botar a mesminha, que aquela música é amastar demais, ó. Vai não! Ficou ajeitar! O cara com o meu fubu todinho, ó! Dizendo que tu como aqui, né? Tá amast, poxa! É, terminou aqui. Tem que pulir isso demais, ó. Tem umas cinquenta viatura aqui. Cadê essa pandemia, velho? Olha o tanto de polícia, ó! Eita, meu Deus do céu! Aqui eles tão... Ó o carro de todo jeito, mano! Pode desmontar, amigo, que senão eles voltam. Nunca vi tanta polícia na minha vida, meu Deus do céu! Já tem uma acolá, meu Deus do céu! Não ficou acolá, ó! E aí, galera, tio! A força-tarefa tá na área, viu? Mandou de ligar aqui, moço! Tinha bem uns quinze carros, viu? Desliguei, ele falou que... Só pra tomar gelada aqui devagarzinho, sem som, ó! Cuidado aí, moço! Ah, o charmozinho tá fechado ali, ó! Não sei se deu tempo de fazer nem uns vinte minutos de vídeo! A que móvel ainda tá por aqui! Cadê a JBL, meu? Procedor pra não botar uma JBL pra tocar! Ei, Moisés, cadê a JBL, doido? Ei, Moisés, cadê a JBL, doido? Ei, vocês queriam ver o up hate? Na hora, hein? Eles chegaram, vocês iam a luz te respaldar, né? Naquela hora! Tá o mundo no escuro! Baculão é o irmão do mundo! Calma, que o Rakimov tá tocando aí, ó! Acabou não, mina! Acabou não, ó! Não é peixe agora, ó! Tá lá a paradinha, ó! Aí, galera! Hoje foi... Foi diferente, né? A polícia me mandou embora! E nós vamos embora também! Hã? Até a próxima! Até amanhã! Tchau! Fui! Fechou o vídeo! Mas foi... Deu pra brincar bacana! No início!